Agora eu quero ouvir, Salvador, bem alto comigo assim Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos sempre fugir a glória Fugir a glória Seja só, você tem que confiar Nós vamos sempre fugir a glória Fugir a glória Basta me dar as mãos Tá linda demais! Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Salvador vai ter que vir Fugir comigo Fugir comigo Fugir comigo